Olha, está sendo velado no cemitério municipal de Mirassol o corpo de uma jovem de 28 anos que morreu ontem no hospital de base de Rio Preto. A suspeita é de meningite bacteriana e a repórter Melissa Alcântara está em Mirassol e tem mais informações. Melissa, bom dia. Olá, Andréia. Um bom dia a você e a todos que nos acompanham. Olha, a Aline Alves Rodrigues teria procurado atendimento médico por conta de uma infecção no ouvido. Os familiares aqui no velório não quiseram gravar entrevista, mas contaram que a mulher teria sido contaminada, então, por uma bactéria já lá no hospital. E que a partir desse momento, os médicos teriam dito para eles que se tratava de algo muito grave, muito sério e contagioso. Por isso, a paciente teria que ficar até em situação de isolamento, sem contato com os demais pacientes e também com os familiares. Eles foram, inclusive, orientados até a tomar medicamentos para não ficarem doentes. Mas, antes mesmo da morte da Aline, os médicos disseram, ainda segundo os familiares que a gente conversou aqui no velório, que, na verdade, tratava-se de uma meningite bacteriana, que é uma forma não transmissível da doença. Por meio de nota, a assessoria de imprensa do hospital de base informou que realizou exames na paciente, que esses exames foram encaminhados para o Instituto Adolfo Lutz, em São Paulo, e só então vai determinar se a causa da morte foi ou não a meningite bacteriana. O velório, como você disse, está sendo realizado aqui no cemitério municipal de Mirassol. O enterro está previsto para as três horas da tarde e, se for confirmada, Andréia, a situação de morte por meningite bacteriana, a prefeitura aqui da cidade informou que esta vai ser a primeira ocorrência de morte por conta da doença na cidade. Voltamos com você.